Olá, você vai ver nessa edição. TCE realiza semana de eficiência energética. A aplicabilidade das proibições previstas no Programa Federativo de Combate ao Coronavírus é tema de consulta. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou a sexta edição da Semana de Eficiência Energética. Além de palestra show, também teve debates com especialistas da área. A forte política de implantação de gestão, eficiência e controle de consumo no órgão resultou em ótimos números. Confira. Toda essa animação tem um objetivo, o de fomentar informação para o fortalecimento da conscientização de consumo de energia elétrica. É a abertura da Semana de Eficiência Energética 2021, no Tribunal de Contas de Mato Grosso, que de um jeito descontraído promoveu a divulgação de conhecimento junto a entretenimento. Esta é a sexta edição do evento, que na programação, além de palestrantes, doutores, engenheiros eletricistas, abordando temáticas sobre ISO 50001 como Instrumento Organizacional de Eficiência Energética e Economia de Energia Elétrica e Eficiência Energética, divulgou excelentes resultados de redução de consumo por parte do TCE. De 2019 a 2021, o Tribunal de Contas de Mato Grosso apresentou redução de 26,72% no consumo de energia elétrica, passando de 1.780.938 kWh em 2019 para 1.305.138 kWh em 2021. No consumo de água, a redução já é de 48,82% e mais de 93,42% de condicionadores de ar com selo Procel Classe A instalados. Pensando em melhorar ainda mais estes resultados, o sistema de gestão de energia do TCE-MT desenvolveu esta programação que deve fortalecer a cultura de combate ao desperdício. Além disso, a campanha revisita noções básicas de consumo, estimulando a mudança de hábito entre os servidores. A gente vem conseguindo uma redução significante com a pandemia, lógico que a redução foi muito maior, porque a gente estava tendo 30% dos usuários, chegamos a ter 26,72% de economia na energia, 48% na redução da água, mas mesmo com a volta do pessoal, a gente tem um trabalho de conscientização, por isso essas palestras, essa conscientização de manter. A responsável pelo sistema de gestão de energia explicou ainda que diversas ações para o consumo inteligente e consciente por parte dos servidores e colaboradores do órgão foram executadas na Corte de Contas. Pequenas ações diárias, como as descritas em informativos espalhados pelo tribunal. Quem participou sabe o peso que tem fazer a sua parte. Por mais que a gente saiba tudo que tem para fazer, a mesma coisa que a gente faz na nossa casa, é importante também fazer na instituição, o pouco que a gente faz já ajuda a diminuir esse custo que a gente tem com a energia. Na programação do evento, uma exposição sobre boas práticas de consumo ficou à mostra em um posto montado com o propósito de orientar e tirar dúvidas dos servidores. Foi preparado para que seja levado aos servidores a importância do consumo de energia de forma consciente. O TCE de Mato Grosso respondeu uma consulta formulada pela Câmara de Tangara da Serra, que pediu um parecer sobre a aplicabilidade das proibições previstas na Lei Complementar de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Combate ao Coronavírus. Confira. O conselheiro José Carlos Novelli foi o relator da consulta formulada pelo ex-presidente da Câmara de Vereadores de Tangara da Serra, que indagou o TCE sobre quais os efeitos em âmbito municipal a partir da publicação da Lei Complementar 173 de 2020, para a decretação de calamidade pública pelos municípios e se o respectivo decreto deveria ser homologado pela Assembleia Legislativa do Estado, para surtir efeitos legais. Além disso, questionou se a decretação de calamidade pública pelo Estado obrigaria os municípios a observarem o artigo 8º da Lei 173 de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Combate ao Coronavírus e alterou dispositivos da Lei de Responsabilidade. Apesar dos inúmeros questionamentos judiciais, a constitucionalidade do referido diploma legal já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.442, publicado em 23 de 3 de 2021. Logo, entendendo, atendendo aos questionamentos lançados nesses autos, segundo a literalidade do capítulo do artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, as proibições ali elencadas serão aplicáveis à União, os Estados, o Distrito Federal e aos municípios afetados pela calamidade pública. Já o mencionado artigo 65 estabelece flexibilizações nos rigores da LRF para o caso de, abre aspas, ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e municípios, enquanto perdurar a situação, fecha aspas. Sendo assim, o relator esclareceu que o decreto de calamidade reconhecido pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo 06 de 2020, passou a abranger todos os entes federativos, com a edição de Lei Complementar 173 de 2020. Com esse entendimento, o voto foi por conhecer a consulta e, no mérito, com a seguinte minuta de resolução. Inciso I, as proibições previstas no artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020 são aplicadas a partir da data de sua publicação, sendo desnecessária a decretação do Estado de Calamidade Pública pelos municípios, tendo em vista seu reconhecimento pela União, em todo o território nacional, nos termos do Decreto Legislativo 06 de 2020, de 20 de março de 2020, e artigo 66, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 101 de 2000. Segundo, a revogação do Estado de Calamidade Pública não afasta a incidência das proibições do artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020, já que o seu capte é expresso ao determinar que as medidas ali relacionadas possuem vigência até 31 de 12 de 2021. O princípio da legalidade, artigo 37, capítulo e da Constituição Federal de 88. Terceiro, a proibição prevista no inciso 9º do artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020 não se aplica a contagem de tempo de serviço necessário para concessão de férias anuais. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho